A Malta Gosta de Comer e De Dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar A Malta Gosta de Comer e De Dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar Para a festa ser boa tem que haver vinho na mesa Uma broa e um salpicão é uma festa portuguesa Quando a festa não fresca é porque o vinho acabou Puxa então pela concertina que o malhão já começou A Malta Gosta de Comer e De Dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar A Malta Gosta de Comer e De Dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar A Malta Gosta de Comer e De Dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar A Malta Gosta de Comer e De Dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar No bailarico tudo fica mais bonito Toda a gente quer dançar bem E para a festa ficar bonita Não pode faltar ninguém Todo mundo se agita Quando ouve a concertina Dança novo, dança velho O menino e a menina A malta gosta de comer e de dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar A Manta gosta de comer e de dançar e com a festa toda noite ninguém pode parar.